O destino deve estar nos olhando Qual é a cara de quem diz Eu entendi Junto a vocês dois O destino deve estar nos olhando Decepcionado Que pena Que pena Que a gente estragou tudo Porque pensamos tanto em ser perfeitos E os perfeitos não sabem amar A gente estragou tudo Por apontarmos tantos nossos erros E os erros vão sempre estar aqui O destino deve estar nos olhando Com aquela cara de quem diz Eu entendi Junto a vocês dois O destino deve estar nos olhando O destino deve estar nos olhando Decepcionado Que pena Que pena O destino deve estar nos olhando Com aquela cara de quem diz O destino deve estar nos olhando O destino deve estar nos olhando O destino deve estar nos olhando Decepcionado O destino deve estar nos olhando Que pena O destino deve estar nos olhando 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 Deve estar nos olhando Eu tentei Eu juro O destino deve estar nos olhando Decepcionado Que pena Que pena Eu amo vocês, viu? Muito obrigado